Tão de brincadeira! O ensaio do carnaval é em Crisópolis, sempre, sempre, sempre! Joga pra cima, joga pra cima, que hoje é até meio-dia! Vem com nós, vem com nós! Bora, meu prefeito! É de nós, de nós! Bora, G.A., bora, G.A. Vem, 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 vem! Oh, sai do dor, liberdade ao fogo do pelô! Mãe que é mãe, no parto sente dor! E lá vou eu! Oh! É garração, pelorinho contra a prostituição! Faz protesto, manifestação! E lá vou eu! Oh! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Lá, 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 lá! Eu, 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 eu! E lá vou eu! Eu falei faraó, faraó, pirâmica é um dedo de um pelourinho E faraó, pirâmica é um dedo de um dedo de um dedo de um dedinho E faraó, escala do um rebatão E marabara, marabara, marabira é um dedinho E tem, 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 tem dois neguinhos, como é que é? Tem, 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 tem dois neguinhos, falei pra você Tem, 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 é fricote ou é deboche? Tem, 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 tem dois neguinhos Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil Um chamava Bob Marley, outro é Gilberto Gil Mas Bob Marley foi embora e se foi para o além E deixou Gilberto Gil se ensaindo muito bem Com seu bloco na avenida e o reggae sempre tem O sapato no reggae na avenida e o meu bloco sempre tem Eu falei pra você Tem, 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 tem dois neguinhos, falei para o outro Tem, 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 tem dois neguinhos, como é que é? Tem, 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 tem dois neguinhos Tem, 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 tem dois neguinhos E nega do cabelo duro E que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro E que não gosta de pentear Quando passa na baixa do tubo O negão começa a gritar Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom Ficou Violeta Na boca e na bochecha Pega ela aí, pega ela aí Pra quê? Pra passar batom Ficou Coração Na boca e na porta do céu É carnaval, minha galera E aí? Já vem coerão Calou o coração A festa vai começar Só vamos se agir Numa só alegria Eterno doutor Iosmar E na avenida 7 Da paz Eu sou tiete Tapar o farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Eu nunca irei te deixar Meu adeus Só quem é baiano Joga a mão pra cima e canta Ei, eu Cantarão negro Toque do agonô Puxi na minha banalidade Na gol E oi, 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 oi Eu queria Que essa coisa Não seria a força eterna Quem sabe onde é o pai Vence a guerra E viver E viver será só Pode falar Melissa Puxi na minha banalidade E Pode requebrar, pode requebrar, requebra, requebra, requebra Pode falar, pode, 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 de mim Requebra, 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 sim Pode, 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 de mim Atenção minha galera, bota a mãozinha pra cima Com o dedo na boca e vai descendo até o chão Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo vai, embaixo, mãe Embaixo, pai Embaixo vai, embaixo, mãe Embaixo, mãe Embaixo, pai Embaixo, mãe É carnaval em Crisópolis Eu encontrei Margarida perfumada Como dava risada Por também me encontrar Seu olho já me espionava Encontrei Margarida chorona Me pedindo carona Quando vou você vai Seu olho já me espionava Se me falta a palavra Vou dizer te amar Olha o dedinho, olha o dedinho, olha o dedinho Vou Margarida no Jarru Margarida no Bairro Margarida, Salvador Atrás do trio, no farol da barra Margarida, sai, vai Margarida, atrás da timbalada Margarida no Margarida no Jarru Vou dar mais um ano, meu parceiro Margarida no Jarru Margarida no Jarru Margarida no Jarru Carnaval em Crisópolis Margarida no Jarru Não dá pra esconder o que eu sinto por você Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder o que eu sinto por você É de não, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãozinhas incluem balança Quando passa eu vou atrás Só sei que o cristópolis é bom demais Só dá pra cima Eu cansei, eu quebrei, balancei Para que tu me fez dançar Jogue as mãozinhas pra o ar Eu cansei, eu quebrei, balancei Para que tu me fez dançar Joga pra cima Sai, 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 sai Só quem vai embora amanhã Joga a mãozinha e grita E teu amor Não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus O viremos nós dois na casa de Noé Olha bem meu amor É o final da missão Só quem vai embora 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 E a pequena neva O nosso amor Na última astronauta Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando em alto Que abraça Pelo espaço de um instante Que envolve com teu corpo E me dá A força pra viver Alô Crisópolis, carnaval tá chegando Minha pequena Minha pequena